E aí, tudo bem? Eu sou o Érico Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá Olha, o trator aqui, sério, é que é a parte mais perigosa, hein? Olha aqui na Caldinha, bom salto! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tchau. 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 Valeu. Valeu. E aí, Jaque? E aí? Curtiu? Tchau, muito bom. Tchau, gente. Tá pilotando, hein? Vamos ver se esse negócio é radical? Opa! Então puxa pra direita, bem forte Bem baixo, forte, mais força Segura aí, cara Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí que é muito bom O negócio é errado De novo É problema pra todo mundo Pra esquerda um pouquinho Segura aí Segura aí Não solta não Valeu, Jac Vamos pousar Gostou? Gostou? Olha aqui, olha ali Obrigada A Jac foi lá, mandou o bem Nossa, valeu Vamos de novo? Olha lá, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau